Em Belo Horizonte, o clássico cruzeiro e atleta Ivan recebeu de Tostão e colocou na saída de João Leite, cruzeiro 1 a 0. Éder chutou forte para o meio da área, Heleno aproveitou a sobra, 1 a 1. Veja agora o golaço de Tostão encobrindo João Leite, cruzeiro 2 a 1. O Atlético buscou empate novamente, Éder levantou na área, Heleno marcou de cabeça, 2 a 2. A defesa parou, Renato prosseguiu, driblou o goleiro e fez o gol da vitória do Atlético, líder isolado no campeonato mineiro, 3 a 2 Atlético.